A Ubisoft reduziu em 50 dólares o preço da edição de colecionador de Assassin's Creed Shadows, ambientado no Japão feudal após o cancelamento do Season Pass, a retirada do acesso antecipado e o adiamento do jogo para 2025. O preço agora é de 230 dólares, com a edição incluindo o jogo, uma estátua dos protagonistas, um livro de arte, réplicas e outros itens. A Ubisoft enfrentou críticas por imprecisões históricas sobre o Japão, levando a pedidos de desculpas, e também por usar uma bandeira de um grupo de reencenação histórica sem permissão. Além disso, a estátua de Assassin's Creed Shadows foi removida das vendas pela Pure Arts devido ao design considerado insensível. Call of Duty Black Ops 6 ainda nem foi lançado oficialmente, mas já há rumores sobre o próximo jogo da franquia que levará os jogadores de volta ao futuro em 2025. O novo título, aparentemente, será uma sequência de Black Ops 2 e será ambientado no início dos anos 2030. Detalhes vazados indicam o retorno de David Mason como protagonista e que mecânicas como o Omni Movement e o Escudo Corporal voltarão com ajustes, incluindo o uso de escudos humanos com granadas. Além disso, o modo Zombies contará com uma novidade. Partidas para até oito jogadores, aumentando a escala e a interação do modo cooperativo. Spider-Man 2 será lançado para PC em 30 de janeiro de 2025, seguindo o movimento de exclusivos do Playstation, como God of War e Ghost of Tsushima, que chegaram ao Steam. Anunciado durante a New York Comic Con de 2024, o jogo completa a trilogia de Spider-Man no PC, juntando-se a Spider-Man e Spider-Man Miles Morales. A sequência traz Peter Parker e Miles Morales enfrentando vilões como Venom e Kraven. Embora tenha sido bem recebido no PS5, novo, houve críticas aos requisitos de uma conta Playstation Network, um problema que também afetou outros lançamentos da plataforma no PC. Chronos The New Dawn, o próximo lançamento da Bluebird Team, desenvolvedora do remake de Silent Hill 2, será um jogo de terror de ficção científica anunciado durante o Xbox Partner Showcase. O título está em desenvolvimento para Xbox Series X e S, PC e PS5, sendo a primeira franquia original da Bluebird no gênero survival horror. Chronos se passa em um futuro pós-apocalíptico na Polônia dos anos 80, com uma história envolvendo viagem no tempo. O trailer apresenta criaturas similantes a zumbis e uma atmosfera sombria, lembrando Dead Space. O lançamento está previsto para 2025. A campanha single player do polêmico Star Citizen, denominado Squadron 42 e desenvolvido pela Cloud Imperial Games, está prevista para ser lançada em 2026, 14 anos após o início da campanha de crowdfunding de Star Citizen. Durante o CitizenCon, foi afirmado que o jogo oferecerá entre 30 e 40 horas de gameplay e expressou-se confiança de que a guardada narrativa solo do jogo será lançado nesse ano. A apresentação incluiu uma demonstração ao vivo do prólogo do jogo, que apresentou estrelas de Hollywood, além de uma intensa batalha espacial e uma sequência de tiros em primeira pessoa. Star Citizen, que já arrecadou mais de 729 milhões de dólares, é frequentemente criticado por sua longa duração em desenvolvimento e pela percepção de que não pode ser lançado adequadamente. É isso para a quarta-feira de games. Se curtiu as novidades e análises, não se esqueça que tem um canal no YouTube. Passa lá, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo gamer.